E aí galera, beleza? Aqui é o Rafael da Loja do Sol Automotivo e hoje eu vou dar algumas informações para vocês sobre os diferentes tipos de bobina simples e dupla. Bom, o principal motivo para essas diferenças existirem, ou seja, das fábricas fazerem um único modelo com diferentes tipos de bobina é para aumentar as possibilidades de casamento desse modelo com os diversos tipos de modos amplificadores que existem no mercado. A bobina, de uma forma bem simples, é composta por uma forma cilíndrica, como se fosse um rolo, e nela é enrolado um fio elétrico, onde temos o começo desse fio que vai se tornar o positivo desse alto-falante, ele começa a ser enrolado na forma em forma de espiral. E no fim do enrolamento, há alguns modelos que o fio sobe para fazer a ligação com a cordoalha, se tornando o fio negativo dela. Há outros modelos também, até mais comuns, que em vez desse fio subir para fazer a ligação direta com a cordoalha, começa-se uma segunda camada de enrolamento por cima da primeira. E no final dessa segunda camada, o fio pode subir para fazer a conexão com a cordoalha ou começar outras camadas. Ou seja, uma bobina pode ter várias camadas, dependendo do objetivo do alto-falante. Um tipo de bobina muito comum em subwoofers, por exemplo, é a bobina de quatro camadas, onde podemos diferenciá-la de um modelo de bobina dupla. Como assim? Na bobina dupla, no enrolamento da terceira camada, por exemplo, ao invés de utilizar o mesmo segmento de fio em comparação ao modelo de bobina simples, se finaliza a segunda com um polo negativo e começa-se essa terceira camada com outro polo positivo. Ou seja, metade do enrolamento dessa bobina, a camada 1 e 2, possuem um polo positivo e negativo. E a outra metade, a camada 3 e 4, possuem outro polo positivo e negativo. Bom, e essa forma diferente de construção de bobina não atere em nada o desempenho do alto-falante, já que o modelo de bobina dupla pode ter a mesma quantidade de camadas, o mesmo valor RMS e também a mesma impedância. A única coisa que pode confundir um pouco é a análise da descrição dos produtos, já que o modelo de bobina dupla pode ter impedâncias de 2 mais 2 em vez de 4 ohms e também potência de 200 mais 200 RMS em vez de 400 watts RMS. E aí E aí Abertura